Sonhei, estava sonhando um sonho sonhar, sonho de um sonho magnetizar. Um grande sonho é que todo mundo fosse esclarecido sobre o que é o direito autoral. É um direito complicado, difícil de arrecadar e mais difícil ainda de distribuir, que é a função do ECAAD. Outro sonho é que as pessoas entendam o que é a palavra usuário. Quando alguém vai a uma praça pública ver um espetáculo, ou vai a um bar que está tocando música ao vivo, música eletrônica, ou que está ouvindo rádio, ou que está ouvindo televisão, e o pessoal do ECAAD fala, o usuário não quer pagar. A impressão que dá é que está se falando para quem está ouvindo, quem está participando daquele evento. Não, o usuário é aquele que usa o direito autoral para atrair o evento que traz para eles outras rendas, e muitas rendas. Então tem que pagar direito autoral para o autor e para todo mundo. E os maiores inadimplentes, quer dizer, quem não gosta de pagar direito autoral, os maiores inadimplentes são as instituições oficiais. Fazem eventos oficiais do governo, se o ECAAD falar cobrar um direito, é uma dificuldade. Para começar, já é governo, é difícil de comprar. E quem mais deve ao direito autoral são as emissoras de rádio e de televisão, que usam a nossa música para atrair o público, criar um grande público e arranjar grandes patrocinadores e ganhar muito dinheiro. Esses são os usuários. Quer dizer, o direito autoral é um direito de todos. Direito é direito. Vou continuar sonhando. Sonhei Que estava sonhando Um sonho sonhar Estou sonhando